A CIDADE NO BRASIL Boa noite, em primeiro lugar. Há sempre um momento psicológico negativo quando sofre um gol. De qualquer forma, o gol que o Passos fez, ou seja, os jogadores do Passos sentiram que entraram novamente dentro do jogo, para ganhar 2-0 e receberam 2-1, isso foi um facto, mas tive que ser tranquilo porque há momentos no jogo em que os nossos adversários pensam que têm mais possibilidades e é quando nos dão mais possibilidades. E somos uma equipa que saímos muito forte atrás para a frente e foi assim que fizemos o 3º e o 4º gol e depois, nos últimos 10 minutos, já parámos, já não tivemos tanta dinâmica, parámos um pouco, já émos mais posicionados para controlar o resultado e o jogo e, portanto, penso que foi uma vitória brilhante do Benfica e o grande objetivo que era aquele, era somar 3 pontos e, pronto, foi isso que aconteceu. Como é que há a indurança ainda que há com a missão? O nosso objetivo número 1 é ganhar, jogo a jogo, ou, neste caso, a profissão que nós temos é ganhar todos os jogos, portanto, aí é que é a profissão do Benfica, porque o jogo é sempre para ganhar. E depois, nós fazendo o nosso trabalho, que foi o caso de hoje, são os nossos adversários que têm que se preocupar e não o Benfica. Obrigado. Vinícius, boa noite. Como é que uma artista que não vai oferecer a principal movilidade, digamos assim, no 11 do Benfica, como é que avalia a prestação do Benfica? Não é fácil, não é fácil. Aquele jogador que joga naquela posição, obedece determinadas características, ideias da equipa técnico-táticas, que só um jogador que já tem alguma adaptação é que consegue fazer aquilo que nós queremos. E um ato que também, quando não se joga tanto, tem alguma falta de ritmo, de qualquer maneira, penso que ele tente muito bem, cumpriu dentro daquilo que eu esperava. Portanto, há um jogador que eu conto, sempre que haja alguma impossibilidade de algum jogador que joga naquela posição, apesar de eu ter outra alternativa, que era o Ruben Amorim, porque já fez aquele posicionamento comigo vários jogos no balanço, e, portanto, acho que o Mati que teve bem. Este foi um bom jogo para o Saviola, já ganhou a competência do Jornal. Sim, foi. Além da vitória, que foi o nosso objetivo número um, o Saviola ter feito dois golos foi muito bom, porque os avançados moralizam-se com golos, e o Saviola andava à procura, portanto, de fazer um golo, e hoje conseguiu dois. E, portanto, também foi um objetivo conseguido para a valorização da equipa, e individualmente também do Saviola. É assim aquilo que eu lhe disse há bocadinho, a nossa responsabilidade de ganhar foi aquilo que fizemos. E agora, aquilo que eu gostava é uma coisa e aquilo que o jogo pode acontecer no jogo é outra. Portanto, vamos aguardar o que é que vai acontecer nos meses dos dois jogos. Mas isso não é a nossa preocupação, nem é por aí que nós trabalhamos. Nós trabalhamos para ganhar os jogos que temos, para corrigir alguns defeitos que possamos ter num ou noutro jogo e melhorar as nossas qualidades também. É dentro disso que é o nosso pensamento e nós nunca olhamos para o lado e não vamos olhar desta vez também, não vamos olhar para o lado. Está bom? Bom dia, senhor presidente. Só um momento, por favor. Está bom? Bom dia, senhor presidente. De qualquer maneira, foi aqui o relator da liderança. É computável obrigar os rivais a cumprir a sua responsabilidade com o Senna Vitória, obrigar os rivais a vencerem, pelo menos por os mesmos três gols de diferença que a gente conseguiu hoje, para apanhar a verifica agora em primeiro lugar, talvez não mesmo à condição. Porque é só ordem de ideias em relação ao gol ao Varaz, mas o que é importante neste momento, e se fosse o último jogo para decidir quem era o campeão, neste momento o importante é, é as equipas, neste caso, vão-me reter outra vez, nós já fizemos a nossa obrigação, e tanto o Braga como o Porto vão ter dois jogos, e portanto são equipas experientes, e sabem que o facto do Benfica ter ganho hoje não nos queria pressão a mais, não há nenhum motivo para que isso aconteça, o motivo é a responsabilidade de ganhar, como o Benfica hoje teve, com o Paz de Ferreira. O Xavi Garcia é um jogador interessante, não é assim? Através como outros, teve um plano de alinhar hoje, pode-lhe dizer-nos que o problema tem algum, é o contrário da avenida mesmo? Não sei, não sei se é recuperado rapidamente, ele teve um, se assim posso dizer, clinicamente, um estiramento num gêmeo, não sei a gravidade da lesão, porque ele ainda não fez, isto foi ontem, não fez nenhum exame, portanto o Departamento de Médica pode dizer-me alguma coisa melhor de que eu estou a dizer, mas penso que também não é assim nada, não foi nada assim de grave. Uma opinião, é a opinião dele, eu tenho a minha, portanto... Qual é a sua opinião? A minha, neste momento, neste momento os melhores a quem está à frente, neste momento o Benfica, portanto, até amanhã o melhor é o Benfica, porque está ali no primário, vamos a chegar ali, porém. O Benfica é um menino, portanto, é uma política que o Benfica tem vindo a desenvolver nestes anos, de contratar jovens jogadores e, portanto, fazê-los crescer, alguns fora do clube, para um dia poderem ser uma mais-valia para o Benfica. Portanto, é a ajuda que se está a adaptar entre o futebol português, jogou hoje contra o Benfica, contra uma equipa que praticamente teve a maior parte do tempo posse de bola. Poucas situações esse jogador teve, porque a sua equipa também não teve muito tempo para bola, e, portanto, não posso fazer uma... não posso ter uma ideia exatamente daquilo que é... o que é que foi hoje esse jogador, mas sim, sabemos que ele é um jogador com valor, porque foi por isso que o Benfica também contratou. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado.